Hoje a Lespe Conecta recebe a Juliana Marinho e o Márcio Marques. Eles trabalham aqui na divisão de comunicação e são escritores. Eles nos falam dos desafios da categoria no país. Fique agora com a íntegra da entrevista. A Juliana Marinho tem 17 anos aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda, Ju. Eu que agradeço. Estou adorando estar aqui com vocês. Minha quase xará. Aquela é Juliana. Eu sou Juliana, mas todo mundo chama de Júlia. Quase uma xará. E o Márcio Marques tem 35 anos aqui de casa da Lespe. Márcio, obrigada. Marcinho, né? Todo mundo chama ele de Marcinho, né? Isso mesmo. Marcinho, obrigada por ter aceito o convite e falado um pouquinho dessa sua paixão também pela literatura. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar principalmente de um assunto que eu gosto tanto. Legal. Marcinho, Juliana, os dois trabalham aqui na Divisão de Comunicação Social da Assembleia Legislativa de São Paulo. Moram... É, moram. Trabalham na mesma bancada e descobriram uma paixão em comum. Vamos começar pela Jú, pelas damas, né, Marcinho? Com certeza. Vamos começar pelas damas. Por favor. Jú, você trabalha aqui há 17 anos, Departamento de Comunicação, trabalhou em outros departamentos, depois você conta pra gente um pouquinho, e descobriu que você tinha um hobby ou que esse hobby foi tomando conta um pouquinho da sua vida. Foi bem isso, Juli. Foi pelo hobby mesmo, uma vontade de escrever, que eu usava das minhas férias, no período de férias, que eu sentava e punha tudo no papel, né? Tinha um roteirinho aí de uma história e ia colocando no papel só nesse período de férias. Então, meu primeiro livro, eu demorei sete anos pra poder escrever. Foi um período grande. E aí, depois que a história tava pronta e os meus amigos que passavam as férias comigo acompanhando aí essa minha vontade de publicar um livro, um dia eles me incentivaram a publicar, um me ajudou a fazer a capa, o outro ajudou tendo uma gráfica, então me explicou como foi o processo, me ajudou na diagramação, foto, então foi mesmo incentivo de amigos que eu consegui concretizar o primeiro livro. E aí você fez o primeiro livro em sete anos, mas você tem mais dois, é isso, né? Isso. E quanto tempo pra escrita de um e outro? Não, aí o que que aconteceu foi que quando eu publiquei o primeiro livro, na noite do lançamento eu falei, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero ser escritora, e por que não? E aí eu comecei a investir de fato na carreira. Então, os outros dois livros eu consegui escrever num período de um ano apenas, né? alinhando aqui o meu trabalho na Assembleia, então eu tenho que escrever à noite, eu carrego aí minhas anotações e faço num trabalho paralelo, mas hoje eu consigo dar conta de cumprir um prazo bem menor, né? E tendo estudado fica um pouco mais fácil também. E ali dois, três computadores depois tem o Marcinho, que também tem essa paixão por literatura e também escreveu um livro. É, eu sempre gostei muito de ler, isso vem dos meus avós, passou pelos meus pais, acabou passando pra minha filha, que é formada em linguística, então o livro sempre fez parte, mas sempre como leitor, né? Eu tenho um hábito, eu gosto muito de ler, eu sempre tive um sonho de publicar alguma coisa e como eu sempre gostei muito de viajar, eu publiquei um livro que nada mais é que um diário de viagem, né? Eu desci a costa brasileira, de São Luís até Florianópolis e fiz um diário e transformei esse diário que eu fazia em todas as minhas viagens, eu transformei num livro, né? E unir duas coisas, né? E agora, com o incentivo da Ju, eu tô partindo pro meu primeiro romance, tô começando meu primeiro romance. Eu tenho alguns textos não publicados, que são crônicos, né? E basicamente isso, tô iniciando agora na literatura. Então vamos por partes, qual que é o nome do livro? O livro chama-se Praias Capitais, um relato de viagem. Deve ser sensacional, porque ele uniu praia, sol com literatura, sensacional, Marcinho. Muito gostoso. É de quando esse livro? Esse livro foi lançado em 2016 pela editora Escortete. Pela editora? Escortete. 2016. Mas você falou agora de crônica, você foi premiada no concurso nacional de literatura do Sindicato Nacional de Clubes do Brasil em 2017, 18 e 19, com as crônicas. Sim. É um escritor nato, né, Ju? É verdade. Ele falou de pedido de ajuda, de como é, mas escrever ele tem. Olha, um apoia o outro, né? É muito bacana. E eu acho que com isso a gente consegue ir conquistando aí vitórias nesse caminho, porque não é fácil, nem um pouco. E a gente tava conversando um pouquinho antes, quem tá ouvindo a gente só aqui na Rádio Alespe e quem tá vendo a gente pela web, eu conversando com os dois antes e a Ju sempre fala uma coisa bem legal, leitor beta. O que é um leitor beta, Ju? Explica pra gente. É fundamental na escrita. Vou te explicar. O leitor beta é aquela pessoa que provavelmente vai ser uma pessoa de confiança, né, pro escritor. Que gosta de ler. Exatamente. Boa. Você vai passar o seu texto, o seu primeiro texto pra ele, né? Então eu tenho o Marcinho e tenho mais uma outra leitora beta. Então eu entrego pra eles esse texto. Essa versão, essa primeira versão. Isso, a primeira versão. Bruta. Bruta. E aí eu vou deixá-los à vontade pras críticas e pro aprimoramento desse texto. Porque é importante isso. Eles têm um olhar que eu não tenho, né? Tá tudo dentro da minha cabeça, eu tô passando ali pro leitor. E aí eles me ajudam a colocar mais informação no personagem, às vezes no cenário. Me ajudam na parte de pesquisa, se eu comi bola, sabe? Porque, assim, são muitos personagens acontecendo ao mesmo tempo. Um tem olho azul, outro tem olho verde. Você tem que saber se em nenhum momento ali você escreveu errado, né? Nenhuma das cenas. Os dois viajam muito, né? E isso também ajuda quando eles conhecem o cenário daquilo que eu tô escrevendo. E, Marcinho, como é que funciona? A Ju te entrega o material. Qual que é o seu olhar pra esse material? É um olhar, assim, vou sem nenhum pensamento, vou ler o que a Ju tá querendo dizer e dentro do que ela tá querendo dizer eu vou analisando. Como é que é? Eu acho que tem que ter, primeiro, uma certa cumplicidade e entender o que ela quis dizer, né? Porque a gente não pode interferir naquilo que o autor ou a autora quis realmente falar. A nossa intenção, por exemplo, a minha intenção, no caso, não é alterar aquilo, a mensagem que ela quis passar. Mas, sim, ajudar, fazer com que a mensagem que o autor quer passar chegue no público, né? No público que ela definiu. A gente não tem esse poder. O poder é todo do autor, né? A gente precisa, realmente, ajudar o autor. Você deixa de lado o seu lado escritor e vai pro lado leitor apenas, é isso? Isso, é a linguagem dela, né? Por exemplo, uma outra coisa que eu acho que é importante frisar, né? É muito bacana, eu sinto essa carência na questão do ponto de vista feminino nas minhas histórias. Tá. Assim, a gente é complexo e mulher é mais complexo ainda. Ô! Entendi. Ó, batei aqui, hein? E, por outro lado, eu posso ajudá-la com a visão masculina. Então, eu ajudo muito na visão do ponto de vista dos personagens masculinos. Certo. Né? Assim, por mais que hoje, que sempre foi assim, hoje mais ainda, existe um sincronismo de personalidade e tal. Homem e mulher são diferentes. Muito, muito. Então, assim, tem uma forma do homem pensar, do homem agir, que a Ju não sabe. Assim como tem forma no romance que eu tô preparando agora, no trabalho que eu tô fazendo agora, que a Juliana me ajuda muito. Por quê? Porque eu não consigo, jamais vou conseguir pensar e agir como uma mulher, né? E os personagens têm que ter características próprias do feminino, do masculino, daquilo que como uma mulher falaria, ou como uma mulher se comportaria, ou o homem. Exatamente. Então, essa troca, é muito legal essa dupla aqui. A gente chama de, eu gosto de falar que é um sincronismo, né? É alguma coisa assim, tem que ter esse sincronismo. É muito legal a gente trabalhar junto, né? No próprio trabalho, aqui na Assembleia, é muito bacana. Por quê? A gente conhece um pouco do outro e sabe o que o outro, a mensagem que o outro tá querendo passar. Isso é muito importante. Ju? Eu acho, sabe o que eu acho importante também destacar aqui? É que nós dois estudamos juntos na mesma escola de escritor. Então, quando o Marcinho também faz a observação dele, as sugestões, todas essas sugestões estão em cima de técnicas, né? Então, assim, ele foi perfeito no meu terceiro livro, no Conexão, que ele, assim, fez uma sugestão bárbara do final do livro. Mas isso baseado na técnica. Então, vamos lá. Vamos por partes. Você falou da escola de escritores. Pra ser hoje escritor no Brasil, é só eu pegar um papel e escrever? Não. Não. Tem a parte de inspiração, que acho que isso é um dom, sim, né? Da pessoa. Mas você pode aprimorar a sua escrita através de técnicas. E você vai fazer com que o leitor queira folhear o teu livro página por página. Então, isso tem técnica de roteiro. Assim como o roteiro de filmes, também tem a técnica de roteiro pra escrever, pra livro. Ele te dá ferramentas dizendo, olha, pra você escrever um livro, você precisa passar por esses caminhos. É isso, Ju? É, nós chamamos de Curva das Fábulas, né, Marcinho? Isso, é Curva das Fábulas. É Fábula 1, 2, 3, 4 e 5. Foi o procedimento que a gente aprendeu no hardcover. Entendi. Fábulas seriam o quê? Capítulos? Não. Não. Só pra quem não entende desse mundo. São fases que a história passa até atingir o começo, meio e fim. Então, seria na Fábula 1, seria a apresentação do personagem. Tá. Na Fábula 2, seria a inserção do personagem na história. Na história em si, tá. Na Fábula 3, seria o apogeu, ele entrou na história, tá feliz da vida. Na Fábula 4, normalmente acontece uma queda do personagem, né, e na Fábula 5, o personagem ou sobe, ou então ele permanece caindo. É que a gente tá falando um pouquinho sobre o romance, né, um romance dramatizado. Então, assim, o personagem tem que enfrentar obstáculos e desafios aí, como todos nós, na vida real, temos esses obstáculos pra enfrentar. E aí, pra cada modalidade, vou não dizer modalidade, mas enfim, pra um... Gênero. Pra um gênero. Isso. Obrigada, Ju. Pro gênero. Pra ficção, pra algum tema infantil, cada um tem o seu roteiro, é isso? Ou não? Sim. A gente tem uma linha mestra, todos os livros vão seguir isso, mas depois a gente tem uns pormenores. As fábulas se repetem, porém, elas são distintas entre si, né? Então, assim, existe a Fábula 1 até a Fábula 5, mas conforme a história que você está contando, o gênero do livro que você... ou da história que você tá pensando em contar, as fábulas são distintas. No próximo bloco, a gente continua o nosso bate-papo com a Juliana Marinho e Márcio Marques, que estão falando como é ser escritor hoje no Brasil. Os nossos convidados de hoje, Juliana Marinho e Márcio Marques, continuam falando sobre literatura aqui no Alespe Conecta. A gente trabalha do lado, né? A gente tá falando pra Ju um dia, a gente passa, né? Se cumprimenta pra fazer uma coisa outra, eu não imaginava que um escreveu... já tinha três livros publicados, a Ju tem três. Eu tava carregando o meu livro, né? Carregando o livro, eu falei, como assim? E o Marcinho também, né? A gente dá oi, bom dia, e não sabia que ele já tinha escrito crônica, já escreveu um livro, já ganhou prêmio com crônica. No bloco passado, a gente tava falando justamente como é que funcionam as fases de criação do livro, né? A gente tava falando aqui que tem uma linha geral e depois pra cada gênero vai se colocando, vai se adaptando a alguma coisa. No Brasil, hoje, como é que funciona? Eu vou pra uma escola de escritores e de lá eles me indicam pra algum lugar. Como é que funciona essa parte dos bastidores de quem quer realmente já escreve e quer publicar um livro? Olha, Julia, é bem difícil. Na verdade, essa escola que eu já estou há dois anos, dois anos e pouco, o Marcinho um pouquinho menos, é uma proposta inovadora do André Vianco, a Hardcover. Ele é escritor e roteirista, né? Então, ele quis ajudar justamente nessa ideia que você tá falando do escritor que tá iniciando e a gente não sabe nem por onde vai. Por onde vai, né? Vai, exatamente. Então, a ajuda deles vem desde a parte da escrita, como o pós também, né? Depois da escrita, como que vai concretizar esse teu sonho. Mas, aí a gente tem que pegar o livro, colocar embaixo do braço, chama Book Proposal, enviar pras editoras. Então, assim, eu, Juliana, já tive uma editora, acabou não dando certo por alguns motivos. E esse terceiro livro, Conexão, eu tô numa proposta de escritora independente. Então, eu fiz o projeto do começo ao fim, totalmente independente. Você foi tudo, escritora, marqueteira. Exatamente. Administrativo, financeiro, tudo. Eu corri atrás de tudo, toda a organização. Claro que não fui eu que executei a capa, a diagramação, mas eu acompanhei todo o trabalho das pessoas que eu contratei, né? E agora, eu fiz o lançamento na semana passada, na livraria da Vila do JK Iguatemi. Foi um sucesso, foi mais um sonho realizado. E agora, parti pras vendas, né? Eu vendo no Instagram. Então, trabalho bastante. Acho que a rede social ajuda bastante o escritor hoje. Antes de começar o programa, hoje ela já tava produzindo um vídeo pras redes sociais e tudo mais. Tem que divulgar, né, Ju? Sim, porque é pro Brasil inteiro que eu atinjo, né? Então, assim, o feedback que eu recebo dos leitores, principalmente quem mora em cidade menor, porque nós não estamos falando só de São Paulo e Rio de Janeiro, não tem essa variedade de livrarias que nós temos aqui na cidade, né? Então, é difícil o livro chegar na mão dos leitores. Então, essa possibilidade de eu despachar pelo correio através do Instagram, né? O primeiro contato, ajudou bastante. Ajudou bastante. E, Marcinho, o Praias Capitais, como é que foi esse processo de você chegar numa editora? Foi difícil também, como a Ju falou? Como é que foi o seu processo até ter o seu livro na mão? Até por ser um livro diferente, né? Não é um romance, é um diário de viagem. O que eu fiz? Eu procurei editoras que já publicaram diários de viagem. Eu leio muitos diários de viagem, eu gosto muito de ler esse tipo de livro também. E aí, a Escortet tinha já alguns escritores que tinham publicado esse tipo de livro. Eu apresentei a proposta pra eles, mas eu também parti pra um processo de autopublicação. Então, eu fiz a revisão, eu escolhi a capa, eu escolhi as fotografias que estão no livro. Você otimizou o tempo do que outras pessoas poderiam fazer. Eu coloquei no próprio livro QR Codes, que permite que o leitor acesse fotos de toda a viagem. Que sensacional isso! Porque é muito caro. Muito legal, nunca tinha visto isso, gente. Através de um QR Code, você consegue acessar todas as fotos que eu disponibilizei na internet. Entendi. Aí você seleciona algumas pra não ficar tão caro. Porque fica muito caro você colocar imagem colorida. Entendi. E com certeza fica muito caro. É uma dica aí pra também quem tá ouvindo a gente, vendo a gente e queira publicar um livro. Você tem que otimizar os seus custos. Sim, com certeza. Hoje, a tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Ela tá aí pra isso. E a gente precisa realmente aprender a usar pra poder usar a favor da gente, a favor do próprio leitor. Quem a gente quer atingir, entendeu? Eu acho muito importante o uso da tecnologia. Eu usei. Eu fiz uma autopublicação. Eu mesmo fiz revisão. Eu mesmo escolhi as fotos. Eu mesmo escolhi as imagens. Porém, eu usei o trabalho da editora como gráfica. E, além disso, peguei uma carona numa proposta que eles me fizeram. Lancei o livro na Bienal do Livro em São Paulo em 2016. Legal. Foi uma coisa casada. Foi muito bacana. Foi bem legal. Você tava falando de uso da tecnologia, né? Tem uma coisa que a gente conversava um pouquinho antes, conversava com a Ju. Queria a opinião de vocês. Saudosismo isso, tá? Lá quando eu entrei na faculdade, em 2001, em 2002, eu entrava no metrô. A gente tá falando aqui da realidade de capital, né? Que a gente usa muito o metrô. Todo mundo com livro na mão, livro grosso, não grosso, mais curtinho, enfim. Todo mundo lendo. Hoje, a gente tem todo mundo lendo nos celulares, né? É um jeito de otimizar custo? Talvez. Sim. Você faz uma menor quantidade de livros impressos, porque a gente sabe que todo mundo pega esse celularzinho aqui e... Que como é que é pra vocês? O que vocês acham disso? Mas tem um glamour ainda. Eu gosto de abrir o livro e ler. Sim, então, é isso que eu ia te explicar. Tem os dois lados, né? Eu acho assim... Hoje, possibilita isso, por exemplo, na Amazon, que é uma plataforma, né? De vender e-books. Então, pra nós leitores... Pra nós, escritores, é uma forma boa, porque o teu investimento é zero. Você escreve e publica lá. E você ganha royalties da venda do livro. Então, você tá conseguindo atingir o leitor que quer ler nessas plataformas digitais. Eu mesmo tenho alguns contos publicados lá. Por lá. Que eu não fiz impresso. Eu optei somente em publicar como e-book. Poderia ser um primeiro passo pra quem ainda não tem tanto dinheiro. Exatamente. Essa dica que eu ia dar. Agora, não é saudosismo. Eu não vejo dessa maneira a parte do papel. Eu acho que nunca vai deixar de existir. Então, ainda tem muitas pessoas que querem mesmo. Querem o livro no papel. Pra você pegar... Do folhear mesmo. Do folhear mesmo. Ou escrever. Ou escrever. Eu anotava. Eu anotava bastante. E assim, eu coloco sempre um livro dentro da minha bolsa. E carrego ele. E assim, eu consigo ter o hábito da leitura todos os dias. Agora, em qual momento que eu acho super vantagem de estar com o meu e-book? Numa viagem. Então, um livro de 500 folhas. Que pesaria demais pra eu carregar no avião. Pra eu carregar nas férias. Ou mesmo ali. E eu não leio um livro só ao mesmo tempo. Então, ali no e-book... No e-book fica muito mais prático. Fica muito mais prático. Pra você poder ver. Então, acho que a gente tem que trabalhar com os dois... As duas possibilidades fica perfeito. Pra que consiga praticar esse hábito de leitura diária. Como o Marcinho fez. Usou a tecnologia a favor dele. O meu livro tá na Amazon também. Tá. Na plataforma digital. E o físico tá disponível na Amazon e em outras livrarias. Minha filha tem 24 anos. Ela prefere ler em papel. Eu gosto de ler tanto no digital quanto no papel. Eu não tenho quase espaço mais pra guardar livro. E, além disso, eu sinto prazer em ler o papel e circular. Já eu pegar o papel e, olha, já li esse livro. Esse eu não quero guardar. Entendi. Eu disponibilizo pra alguém. Coloco no metrô. Coloco em caixas em supermercado. Que demais! Aqui na Assembleia mesmo já teve isso. E tem uns que eu quero guardar. E a mesma coisa do Kindle. O Kindle, ou qualquer outra plataforma digital, é prático, como a Juliana falou. Então, o livro fica pra mim. Eu ligo dois, três livros ao mesmo tempo. Pegar a tecnologia e, como a gente falou, usar o nosso favor. Não, talvez, pensar como eu. Ah, eu sou só dosista, eu quero assar o papel, assar o papel. Uma coisa é não substituir a outra. Une. Exatamente. Ou a gente une. É mais uma oportunidade de ler. É mais uma oportunidade. É mais uma razão pra ler. O custo é mais baixo também, né? Tanto pro escritor, como eu falei, quanto pra quem tá comprando. Pra quem compra o livro, sai, às vezes, pela metade do preço. Ou até mais barato que isso ainda. E a gente vê que vocês falam com prazer mesmo, né? Do que esse hobby vem transformando a vida de vocês. Porque eu sinto um pouco isso. O que transformou a vida de vocês? A literatura e ser escritor. É isso mesmo, meninos? Ah, pra mim, com certeza. Muito. Não tenho dúvida que... Então, legal, eles se falam pelo olhar. Muito legal isso. Não tenho dúvida que isso me inspira a cada dia. Eu paro um instantinho quando eu vejo que eu já tô com ideias na cabeça. Eu acho que alimenta. Ela chegou no trabalho hoje contando que... Ela já sonhou um roteiro. Verdade? Ela chegou na sala hoje falando pra todo mundo que ela sonhou com a Al-Qaeda. Não foi isso que você falou? Foi, foi. Pra quem escreve o romance... Nunca sonhei com o roteiro de livro e você. Não, não. Acho que é uma inspiração própria. Eu também não consegui. Isso eu também não consegui. Agora, um outro mito que a gente pode tirar aqui. Escritor, tem que se isolar pra escrever? Não. Não, nunca. Pelo contrário, pelo contrário. Mito total. Não tem o que ficar lá no meu casado. Eu gostaria muito, né, daquele sonho que a gente vê nos filmes. Se isola seis meses na montanha. Vai pra montanha no Tibete. Lá aquela coisa. Exatamente. Uma paisagem linda. Seria perfeito, né? Mas não é o que acontece. Então, como eu falei, eu carrego meu notebook pra cima e pra baixo. Qualquer tempinho que me sobra, eu tô ali ou trabalhando no roteiro ou trabalhando na pesquisa. Dizem que a parte de pesquisa, ela é bem grande dos meus livros, né? Existe uma pré-produção pra se escrever livro. Sim, o meu segundo livro, O Vestido de Época, ele se passa na década de 20, no pós-primeira guerra. Você tinha que saber o que você tava falando. É, eu não vivenciei, né? A gente ainda não tem aquela maquininha que leva a gente pra lá e traz de novo, né? Então, tem que assistir muito filme e ler muito livro pra poder escrever com propriedade, né? Sobre essa década. Então, eu fiz essa pesquisa e fiquei bem satisfeita com o resultado. E é um tema muito gostoso e a gente vê que a gente vai falando, vai falando, a gente já tá na reta final do programa. Pois é, já convido vocês pra virem em outro momento aqui no Alespe Conecta pra conversar com a gente sobre, mais sobre literatura, mais sobre o livro de vocês. Mas, Ju, dá o seu arroba, qual o seu Instagram, quem quiser entrar em contato contigo, saber dos seus livros, como é que faz? É, o Instagram é julianamarinho.escritora e meu site de vendas, onde tem toda a sinopse dos livros, inclusive os e-books também, é www.julianamarinho.com.br Legal, Ju, obrigada, viu, por ter aceito o convite. Obrigada a você, viu, Júlia? Foi um prazer. Prazer nosso. Marcinho, e aí, como é que a gente faz pra conseguir falar com você? Tem que ligar aqui na Alespe? Liga onde? Fala como? marciolcmarques.com Repita, Márcio. lcmarques, arroba hotmail.com O livro está na Amazon, está na Cultura, na Saraiva, em outras livrarias, à disposição. O Alespe Conecta de hoje conversou com Juliana Marinho e Márcio Marques, escritores que contaram como se tornar independente aqui no país. Até o próximo Alespe Conecta. Alespe Conecta. Alespe Conecta.